Ei, não passa esse vídeo não, não passa. Deus mandou eu te entregar uma mensagem. Você vai chorar e você vai sorrir ao mesmo tempo, com tanta alegria que você vai sentir e que vai chegar na sua vida. Os seus inimigos ficarão de boca aberta, ficarão surpreendidos e mais. Estão envergonhados com tanta bênção que vão ver você vivendo. Deus vai te entregar bênçãos extraordinárias e você vai viver o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui, Fábio. Eu creio, eu tomo posse. Marca duas pessoas que você deseja bênçãos grandiosas de Deus. Curta esse vídeo e nos siga para receber mais orações e mensagens.